Ai 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 Chega pra cá Croi E aí o que que há? Ele te atacou Mas e aí o que que há? Ele te atacou Mas você vai deixar Vamos que vamos família Dizem que vai ficar pequeno Você está desesperado Agora no momento eu vou matar esse arrombado Pergunta pra minha mãe se eu não moro no quadrado Vai ficar pequeno, mas eu sou acostumado Então, mano, pra mim isso não dá nada Falou que eu vou pôr a mão pro alto na tegrada Não é enquadro, nem assalto na ideia Se eu pôr a mão pro alto, é pra acompanhar a plateia Cê tá entendendo? Olha eu vou pra cima Olha eles gritando enquanto eu faço minha rima Falou que assassinar, que ia me salvar Que o meu salvador nunca ia chegar Cê não quer me salvar? Eu mando se fuder a 19, eu não me salvo Cê precisa de você E tá melhor cê entender Que agora na batalha, mano, cê vai se fuder Falou sobre o salvador, eu quero ser salvo De verdade, mano, agora cê vira alvo O rap, às vezes, é uma mulher ingrata Salvou sua vida, só que ele criou quem te mata E mais em três, dois Cê é do interior, eu sou de um interior também Aonde? Só por minha sorte chega a clém Eu sei que por conta disso eu tenho os privilégios Eu sei que eu tava mais parto de educação e colégio Eu sei que você representa muita fita Só que eu também tô aqui pelos que acreditam Tô entendendo a fita, sabe? Eu rindo com amor Sou Mogi, interior não é interior Se é que você entende a minha rima Quando eu falo, eles botam a mão pra cima O meu interior, que eu vivo aqui em mim É o que me faz continuar até o fim E se eu tô aqui, você é um arrombado Eu tô como Coel, cabrena, só primolado Por isso, hoje é clima de estadual E hoje o Mogi ano vai no campo nacional Yeah, 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 yeah Começou falando que você para pra pensar Lista ali de MC, eu só penso sem parar Realmente fui o primeiro a me classificar E mostrei que eu tinha uma missão pra concretizar Não importa se é o primeiro, não importa se é o segundo Não importa que eu tô rodando, tô dominando o mundo Porque eu sou Oxalá, eu nunca foi mais um Você é o que eu tremo, eu sou o Neuthoru Tem que entender o que você permaneceu Por todos, eu sou o Neuthoru Eu te abençoo o Orfeu Eu tô como o Orfeu Você não é na morte Me segue há 19 anos Precisa de sorte, ó forte Você nunca vai me pegar Falou sobre o centro E a morte, rapá Ele não tinha o centro Mas eu pulo a bolha Eu nunca tive sorte Eu sempre tive escolha E eu só fiz as escolhas certas Por isso que eu chego Eu sou a pessoa bem direta A Deus e as cortinas Puxam o dança com a pista Segundo episódio A morte do protagonista Eu sou o favorito Eu quero o fio de foda Eu tenho a raça dele A luz está do lado Agora eu vou falar Eu sei que os seus fãs Te queriam ver ganhar O fã clube O ano inteiro a forçar Me assista a conquistar O que quiseram te entregar Caralho Agora eu vou te dizer E última fita pra matar o JP Falaram Jota e espera que sua hora vai chegar Ela chegou no estadual Me desculpa Te fui estudar 3, 2, 1. No primeiro episódio Eu ia te matar No segundo episódio Você ia contra-atacar Chegamos ao final Do seria do Podpar É a gloriosa partida De quem vai pra BH Eu garanto Que nem você é isso Entre eu e você Existe um abismo O ano todo do protagonismo Ganha tudo e quem sabe é do que mesmo Quem tem que favoritismo? O maior campeão da PIC4 Eu sou o antagonismo e eu sou muito melhor Falou sobre a série, gravo com a TEC BIM Matei o J.P., era forte da NETSTREAM Temos um campeão, fazia a promessia Vai aprender que a rua não é sinodinha O DELIS ONU orou por você no seu fim Vai ter que bater em cabeça pra poder ganhar de mim Bato cabeça e bato em bolo pra casa e crescer Não bato na trave, no pop eu só bato em você Ganhou o PIC4, mas você tá por hype Nasceu pra PIC4, eu nasci pra ser PIC5 Ô 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 ô, ô ô ô ô o ô 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 io bol 3 teh dòis d'uú he rá Eu que sou igual, vou ganhar o PIC5 Eu sou o Big Tech, você é o Big Hype Igual o Big Mike, você tá mandando mal O desacreditado vai ganhar o nacional O desacreditado, não, 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 não O favorito que vai ganhar porra do estadual Que vai mostrar porque que veio e porque é o zão É Big Mike, é Big Jack, aqui eu sempre tive Depois ganha o título e eu abraço o Big Mike A tropa na frente, hoje tá sentindo um pó de pá Você vai me arrepender se não me contratar Porque o JP, seu bata é campeão Ali seu vazia e o poderoso chefão É o poderoso chefão É o Ventura, é a aventura na missão Ai Thiago Ventura, um salve, você é meu irmão Sem a pose de quebrada, é só a pose do campeão Só que eu ganhei durante todos os argumentos Se você quer me ganhar, melhor falar 300 Ali um Big Big, aqui um arrombado A pose de quebrada e a pose pro quebrado É igual, mano, eu respeito muito seu, eu te amo Sentiu a energia quando começou cair a chuva Por isso que eu digo que essa sorte não é sua Sentiu a energia do Leste, Sul e Morte Ela só ia no céu e desejando boa sorte E agora isso vai só conversar Por isso, barrendo, onde eu tô esperando Eu olhei pra trás, pra quem tá no coração Não tinha perguntado qual era a motivação E é por isso que eu olhei pra minha mãe Por ela e pelo filho, eu vou ensinar o champanhe Realmente, a gente tem o mesmo sonho E é por isso, mano, que agora eu me deponho Mas já é da Benz, você já é famoso Ainda tô passando pelo caminho orgulhoso Por isso que eu estou matando o favorito Nacional, que tem que ter um nacional Eu tenho três filhos 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 Eu tô dando a vida Aproximando o soco No início da matada Eu vou tomar de assalto Aí, barré Meu ataque é do Galáctico Porque é como digo Mano, eu sou mais rápido E como Ronaldo Eu sempre faço o bom Posso ter esquecido Mas nunca é o mau jogador Sair sem tempo Olha a paleta, quantidade Até porque mano, nada é rápido É verdade Eu sou o Galáctico Nunca se engane E hoje no palco é a cabeçada do Zidane Se esse vai queimando Eu vou falar pro sim Agora meu mano Mas com você eu já sabia Acabei de matar Seguindo a marca do Galinha Pode avisar que tudo acabou em triste Caralho Eu tô com o povoana E é isso mesmo Que agora eu tô falando Mas não dá sopa da Benz nesse chão A sopa não conseguiu Melhor chamar o batalhão Yo, yo, yo Eu não gostei do argumento Que eu já tô famoso Feijão, arroz e salsicha Ainda é meu almoço A Ventes, pra mim É somente um degrau Pra mim é uma casa Algo espiritual A gente vai subindo Pai, eu não sou playboy A Ventes é um degrau O outro a cabeça do CROY Tudo vai acabar em pizza Pode crer, Mestre Splinter Hoje eu vou dar orgulho pra você Tudo vai acabar em pizza Quando eu faço arte Hoje eu reparto o corpo do arrombado em 8 partes Você falou até que você não tá famoso Sou eu que devo dar Tô muito orgulhoso Mas eu não sou famoso Ninguém quer me gritar O pior tipo de cego se recusa a enxergar Você tá famoso Da norte até a sul Enfiar essa falsa humildade no seu CROY Qual a falsa humildade? Você olha no meu olho Você conhece minha verdade Irmão O que você tá chamando de fama? Eu chamo de força de vontade Pra sair da cama Só que essa diferença Eu uso o meu amor A fama tem seu preço Sucesso tem valor Você entende arrombado Nunca o mais famoso Menos valorizado Tá bom, tá bom Vou no tom Você tem valor Sucesso e fama É construída com amor Você tem valor? John Lennon, valorização Seu fã tá te esperando Com a quadrada leva Eu não rigo de morrer Minha vida foi perfeita Se ele se salvar Antes de me matar Missão tá feita Tá entendendo Qual que é a vida? Faço por boy a vida Nunca foi só a minha Tá bom Agora ele é o papo Que salva a vida Há dois versos atrás Contradizeu minha rima Da hora Que o seu sangue Vai ficar vermelho Tô rimando com o Barreto Me sinto em frente ao espelho Meu, eu aprendi o amor Aprendi com você Um favelado vencedor Por isso Que na batalha Você vai perder Tudo que você ensina É usado contra você Duzentos e vinte volts Falou né camarada Tá confundindo o nariz de porco Não é tomada Hoje você se fode Você morre por quebrada Que contra o super choque E você não arruma nada Paralha E eu só tô começando Agora de verdade Você vai apanhar meu mano Falou Último Salva todos É o bastante Último Salva todos O primeiro Mata antes Entendeu? O último Não vai salvar ninguém E de uma fita Mano Eu tô lembrando muito bem Salva todos Aqui na base Dois mil e vinte e um Foi salva todos Perdeu na primeira fase Seu salva Pra mim você não rima nada E sabe muito bem Que cê não merece a vaga Porque pra mim Você é um fudido Cê vai voltar pros mortos De onde cê não devia ter saído Porque pra chegar aqui E apanhar pra mim Primeiro ele ganhou Roubado do Jorgin Acha que eu esqueci Acha que nós não lembra A vaga não é sua O CROI já te desmembra Agora pai Eu tô mostrando do momento Não é favoritismo Isso é merecimento O novo favorito Errou na afirmação Não é o novo favorito Eu sou o novo campeão É por você Que hoje eu vou ganhar essa porra aqui Como eu prometi Há sete anos em Mogi Pega o microfone Isso é de coração É Charlie Brown Me mandaram o chorão Não queria terceiro Pediu pra levantar a mão Agora deu terceiro Você tá com o cu na mão Tranquilo Então aqui eu já tô ligeiro Passa minha rima Porque eu sou artilheiro Não queria o terceiro Eu sou tiradentes Vai lá chorar na cama Pra você é lugar quente Achei dois a zero No máximo respeito Só que eu vou ganhar do mesmo jeito Essa porra aqui Nem ia ter terceiro Mas a goleada é boa Não quer ver o jogo inteiro Tá entendendo? Coloquei a fita Hoje eu vou ganhar Não desacredita Ele até falou Que ele é o Charlie Brown Eu te ganhei Tão natural É tão natural Por isso eu faço versiprosa Por isso que eu trago A menção honrosa Ele quer puxar a referência De Mossa Nova Não ia ter terceiro Choram as rosas E mandou, irmão De verdade agora eu mando Nessa hipnotização Charlie Brown tem champion Na hipnotização Eu sou a tradução Porque eu vou sair campeão Ah, que vacilão De novo ele termina Eu vou sair campeão Ô meu parceiro sem mesmice Repetindo rima desse jeito Você só vai sair vinte Eu falei de champion A rima foi diferente Você não entendeu Eu deixo a chapa quente Falei de champion Acompanhamento na mente Porque o franco Tá aqui na minha frente É porque o franco Tá aqui na sua frente Esse franco É da cidade tiradentes E a gente já se pisica Sou o João Frango Joga sua rima Pra ver se quica Vai tomar no cu Você é o João Frango Eu sou o Cadu Tá ligado, mano? Que eu não vou mandar mal Avisa o Big Z Que eu tô indo Pro nacional O voto da plateia é CROI Jurados Em dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um A CIDADE NO BRASIL